Pela Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Chegou a hora de entregar a moto da rifa, a 150 Foi quando o sorteio, foi em dezembro? Final do ano? Foi em dezembro, finalzinho de dezembro E aí isso aí rapaziada, tamo aqui em Sumaré e tamo aqui com o ganhador O sortudo, e aí? Você tava botando fé que você ia ganhar o trem ou não? Oxe, eu tava até esquecido Você tinha esquecido? Ah, também o cara demorou 5 meses pra sortear a moto E fala pra galera aí, que tanto de número que você comprou? Qual que é o valor que você gastou pra ganhar essa moto aí? 80 e pouco, foi 50 números Ah, foi 50 números? Ah, achei que era 50 reais Você gastou 50 números, você comprou 50 números É, tinha uma promoção lá que você comprava os números aí Baixava o preço Aí Na verdade, na verdade, quem ganhou essa moto foi eu Foi você, né Gui, por quê? Eu ganhei, tá, sorteou lá, ganhou, mas falei Ah, vou sortear Mentou metade da moto Imagina o cara comprar um número e ganhar, mano Aí que é sorte, hein? É muito sorte, mas teve um cara que comprou 800 números E não ganhou? Ah, ele ganhou o celular, né? Olha aqui Ele ganhou o celular Ah, ganhou, né? Ele ganhou o celular Se pagou, né? Já mandou, né? Já mandou Já, já mandei Essa hora já deve ter quebrado o celular Eu vi no começo Aí eu tava vendo o vídeo lá Você falou Tá lá tendo a rifa Aí tava sobrando dinheiro Falei assim, ó, comprou E agora tem a 160 Já comprou da 160? Já comprou uns números lá 160 Já tá braba também Mas aqui é um pouco mais braba, né? Pistãozinho de hornch É... Curso 70 milímetros de curso tem aqui Curso pra brincar, hein? Dá pra brincadar, ó, Miller? Passamos no Miller ali Sequestramos o Miller, rapaziada Eu nem tinha esquecido o Miller aqui, ó Sequestramos o Miller ali Quando eles vêm pra cá toda vez É Saca aí 15 quilômetros Pera aí, 15 quilômetros Da casa do Miller Ah, já vou sequestrar, já Já passei e sequestrei o Miller Já dei um rolê na 99 É isso aí, mano Nossa, já foi fazer um vídeo ali, né? Já foi fazer um vídeo não, né? Foi só andar, né, mano? O neguinho já tomou a multa Dos guardas municipais E aí, Miller? Vamos passar um baluco com nós Gastar o resto do dinheiro, então? Ah, né? Vai na 25 de Março lá, fi Vamos torar o dinheiro Nas roupas lá, pras mulheres Pra as mulheres ficarem felizes, né? Pra esquecer a multa Esquece a multa, fi Rapaziada, vamos dar uma ligada Nessa moto Vou dar uma espancadinha nela É... Passar as fichas técnicas aqui pra ele Porque essa moto aqui no álcool De manhã, meio estranho Como que é moto no álcool, né? De ginela já não liga De ginela já não liga Só de tênis, fi De ginela não liga, não Ah, não, é Se você não ligar Como é que é a baixada Dá tranca e tchau, obrigado Pode dar tranca à vontade Depois que ela esquentou Aí você liga de ginela Mas a primeira partida Vai ter que ser no tranca A gente salvou, hein? Porque aqui é um baixadão, rapaziada Vamos dar uma ligada na moto Aqui pra galera ver E vamos deixar ele dar um rolê Pra ver o que ele acha Como o senhor tá abrido? Tá abrido, tá abrido Ah, tá abrido A moto até vinha, né? Não é tão fácil assim não, viu? Foi sorte mesmo Ó, aqui Acho que vai regular Conforme ela vai esquentando Ela dá uma fumada A primeira partida Porque não tem redentor de volta É igual o motor de corrida Então tem redentor de volta Então ela dá uma fumada Mesmo a primeira partida Normal O que é bom trocar o óleo Nada ou seteiro de óleo Vê o nível Pelo menos uma vez por semana Vê o nível de óleo É E eu sem redentor Eu vou ter feito Uma corrida mesmo Não precisa paciente mandar Nós estamos em sumaré Nem conheço daqui a pouco Nós os caras pegam nós De porrada A polícia A polícia barulheira Não pode abusar Se o buraco acaba enrolado Então Vamos dar um rolê Tem que dar um rolê Despedida da moto Vê o que? Vê, bimbi Vamos dar um rolê Aí sim, mano Vamos dar um rolê Dá um rolê Sim, né, mano? É, daí a gente Despedida, né? Vê, bimbi 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 Agora tá quente A torneira Calma aí Cuidado Tem que ir com o pezinho Já pra ele dar um rolê Vai dar um rolê lá Pra nós ver Que coisa aí, neguinho Porque o bagulho é baixadona mesmo O problema é pra ligar de manhã E não vai ter não Mas tem que dar uma pergadinha Dá uma pergadinha esse freio Minim pra mim Tava travando, Vicky Tá travando? Tá muito novo, é, mano Aí eu soltei um pouco Só um pouquinho Ele vai começar a andar Porque ele não tava andando muito Tava usando muito o freio Vai sentando aí As loninhas Vai Cuidado com o dedão lá Pra não queimar o dedão No escapamento Vai, vai, vai Olha o rolê dele Olha o carinha dele Olha o carinha dele Olha o carinha dele Olha o carinha dele Ixi Maria Olha lá Agora vai o teste Agora eu quero ver Agora eu quero ver Olha lá Olha o carinha dele Ah, velho É que é descida agora Já agora Agora é subida Ixi, o cara sumiu Na baquiada Lá, Rick Agora Mó mudou a moto A moto já afogou Então, Rick Tem que Tem que passar As coordenadas Pro menino, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos descer lá Então Vamos descer lá Vamos ver qual que é a fita Lá Mas eu ainda dou um treino Muito devagarzinho, mano A roda tá arrastando, filho Tá, arrasta a roda Me ligado no pedal pra ele Quer montar panelão Isso Aí eu falei, mano Falei, mano Porque pegou isso que Quero de 67 Com 100 milímetros de curso Que é o que? É, o que tá Ô, milim Vai no bololô Do 4 milímetros Com 4 milímetros secos Você vai ver o que você vai arrumar Não dá nada Uns aí Foi com 4 milímetros secos Olha, rapaz Olha, minha língua Deixa eu quieto aqui Deixa eu quieto Esse cara Vou nem falar o nome Só vou falar o começo da areita Vai, eu vou tentar ligar Corta aqui, homem Corta aqui Ai, que raiva, viu? Vai de chinelo, homem De chinelo não vai De chinelo não vai, não Desmonte dessa moto Deixa eu ligar, vamos ver De chinelo não vai Mas é maior cota também Que eu não ligo moto Quando eu assisti Você dá uma ligada A chave e a gente liga A sua partida? É De chinelo não é De nada Tá muito bom não Sua moto aí Tem que dar umas reguladas Eu não falei Porque a moto tava guardada, né, mano? É, então tava Fogou Mentira Fogou de novo, né? O pai vai apanhar aí, mano Ah, vai de acostumar, mano A moto forçada é assim É uma moto de corrida Pro dia a dia, né, menino? É uma moto de corrida pro dia a dia Você tá doido, mano Ô, não posso ficar muito no sol Senão eu vou ficar preto, mano É mesmo? É E se ficar preto é perigoso Você ficar branco, né? Aí no escuro ninguém consegue me ver Desce dela Olha lá, mano Não vai, não bate da partida Não, não De chinelo enfrentado na moto não vai Só fora da moto vai ligar Ô, tio de azul Ajuda ele aí, empurra ele aí Só fora da moto Sai daqui Vamos, hein Vamos lá de novo Nossa, eu vou fazer aqui, mano Ai, velho Não sei Vixe, é doido Vamos lá de novo, galera Acabou quem falou, mano Me dá o dinheiro aí Rifa da moto de novo, mano Ai, velho Sentado, você não vai se ligar Sentado Só fora da moto você vai ligar Faz o teste Coloca ela no pezinho E mete marcha, filho Se eu não acelerar ela para sair Ela vai ficar afogando Tem que acelerar ele Já andou de horn? Tive uma coisa De horn se eu não sair Ela tomou para o lado Se eu acelerar Ô, ô, Rick Ô, você não está domando Seu cachorro lá? Doma aquele lá também Não, não, não Não, não, não Quando é assim Dá uma ligadinha Tchau Tá ligada, não Não, não Não tem não Não tem não Não tem não Não tem não A apagada Não tem não Nem não Não tem não Ah, porque ele está metendo a mão, né Ele está, tipo, meio cabine Ele está Ô, Rick Ele está Pegando agora Pegando... Ah, o bicho esticou agora Deu para escutar? Esticou? Esticou? é seu irmão é primo de segundo grau é vizinho de baixo ou vizinho de cima? é da frente é de baixo nem de cima é da frente hoje eu não fui pra academia, mas ele fez o caminhão olha lá o bichão descendo, você tá doido calma aí que não tem freio, rapaz ficou até nervoso, passou até lambada reta vamos ver se era que... vai ter que aprender, rapaziada aí ó, tá acostumando mas o ar ali não dá nem pra sentir que tá torto é, a duzentos por hora não dá o menino caindo ali, sova ele lá pelo amor de Deus ajuda o menino ali ó tá caindo de maduro filho pelo amor de Deus machucou? olha, ele na frente das câmeras e aí meu chegado, tu tranquilo? maravilha vem trazer a moto pro ganhador aí é? aí sim, hein mostra pra galera lá o que aconteceu no aro dessa moto rapaziada, dá uma olhada aqui o que eu fiz no aro dessa moto aqui ó, olha isso aqui você tá doido o buraco tava cheio de barra ainda, viu Rick olha aí, sujou tudo do aro só pegou mesmo porque o buraco tava com água, né? tá cheio d'água fazer o que? a noite, madrugada, né? essa moto aqui você não pode jogar marcha uns pro terceiro e querer mandar a mão porque ela vai mandar muito combustível e ela vai ficar dando excesso então, pode sair com o motor cheio primeiro, se precisar pôr primeiro e mandar a mão pode mandar a mão dá uma esticada nas marchas tem que subir, eu já tô aqui terceiro eu fiquei cedo aí tá, a gente tá atacando marcha ela vai mandando combustível ela vai engordando ela começa a trupecar mas essa moto aqui na pista pegou a pista pra dar um rolê pra você dar um rolê na pista assim, mas sem ficar segurando muito a quinta não vai dar 210 por hora aí você... eita porra eu não fiz tal perspectiva com essa moto mas um cara magrinho deitado é 200 por hora com certeza eu sentadinho assim baixadinho e vei 180 brincando feio do bom, a moto você vai ter que acostumar com ela mas de chinelo é difícil ligar e de cima da moto você não liga só... tem que ligar daquele jeito que você tava e pra dar tranca aqui você pode pegar mais velocidade aí também tem um outro macete pra você ligar de manhã se tiver ruim, tem um afogador e desigual que afogador você vai puxar aqui, ó ele deu um clique e tá puxado aí você pode ligar mais de manhã, tá vendo? ó, você puxa aí até o final puxa aí pra você ver desse lado aqui dá pra você ver melhor puxa aí pra você ver pra cima, esse aqui, ó esse aqui, ó tá quente o motor puxa pra cima até estralar aí você vai ligar ela ela pegou, esquentou você abaixa ele abaixa de novo senão ele dá excesso, ó aí é bom você deixar a torrinha fechada esses esquebradores como eles dizem de competição às vezes começa a vazar o combustível então você parou você é delicada é delicada é bagulho aqui vamos apertar uma chavinha aqui, ó aqui é bagulho novo acho que os caras não apertaram lá tá soltando o coisa pegar uma alicate e apertar a porquinha aqui vai cair tem uma chave, né? apertar, gente aperta e não vai cair porque isso aqui é novo, mano ou com alicate mesmo porque senão você apertou isso aqui vai cair o bagulho, mano depois você tá morto pra abrir e fechar o combustível aí ela aqui tá fechada tá fechada pra baixo é aberto e pra cima é fechada aí deixa fechado é esse cabo aqui é de competição, tá? é um cabo de competição esse elemento tem que ser esse elemento aí se você põe no motor original aí você mata a moto rapaziada, entrega concluída com sucesso e você comprar o da 160 vai precisar de ganhar de novo aí é foda a 160 já é injetada já é programada a moto é mais lisa é mais fraca mas é mais gostosa pra andar, né? a injetadinha só olha esse rapazadinha que foi o ganhador que ela tava perguntando da rifa da 150 aí então tá aqui o ganhador de sumaré e agora vai curtir a moto vai aprender a ter um motorizão puçado quando você pegar o gosto pegar os dons aprender a pegar os macetes dela já era, você é costume lembrando que é álcool não vai chegar no posto e me pôr gasolina é azedor olha o pitbull ali, ó você é louco? o Bouguinho tem uma boca maior que a sua tchau o Bouguinho tem uma boca maior que a sua